O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador Não se tira que moramos, podes assim dormir Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar, só será Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar, sim, sossegai Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir A dor que perturba minha alma, eu peço, te vem banir De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair Tereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar, sossegar Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal As águas não podem analtragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar, sim, sossegar Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar O meu coração goza a calma, que não poderá afindar Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro, ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar, sossegar Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal As águas não podem analtragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar, sim, sossegai Amém 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 Amém